Música Bom dia galera Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo Agora são 7 e pouco da manhã Um frio aqui em Rio Grande Vamos começar a se arrumar aqui hoje A gente faz o diviso Música É galera, está frio Porque já está a menos 3 graus É por isso que estava gelado Tinha menos 3 graus né Vamos ver que horas são agora Agora são 7 e 25 da manhã Como vocês estão vendo O sol está querendo nascer aqui em Rio Grande Menos 3 graus Bora lá para a estrada E agora a gente partiu Pegar a estrada Deus abençoe nosso rolo Música 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 Agora vamos dar a saída na Argentina, né, galera? Que a gente sai da Argentina, entra no Chile e depois entra na Argentina de novo, né? Vocês sabem aquela história, né? O Chile roubou um pedacinho da Argentina. Então agora vamos dar a entrada, vamos dar a saída na Argentina para nós podermos entrar no Chile. E essa cabine que tem aqui, então, é quem dá a entrada no Chuaia, galera. Como nós estamos saindo, é na cabine lá da frente. Deu a fone carro porque a gente vem lá que a gente entrou, né? Aí agora, foi lá. Aquela lá é a cabine. Que a gente dá a saída agora. Tem um vento gelado, talvez o vento vai estar aparecendo aqui no vídeo também para vocês, tá? Olha o da roupa passando aí. Acho que ele vai chegar primeiro que eu, então vou apurar para chegar lá. Primeira parte aqui, ok. Então, demos saída na Argentina, né? A gente deu a entrada, agora já deu a saída e agora seguimos o viagem. Foi super tranquilo ali. A gente só entregou os papel que nós já tínhamos e é isso. Então, galera, foi bem tranquilo aqui da saída na Argentina. Só para o nosso passaporte, né? As pessoas que vão sair têm que sair do carro e ir, né? E agora nós vamos comer nosso iogurte. E o que nós temos? Porque depois do Chile não passa, né? Não passa várias coisas, como já falei para vocês em vários vídeos. Qualquer coisa volta lá no vídeo quando a gente veio. Deve que passar pelo Chile. E é isso, vamos comer agora o iogurte. Seguir em viagem. Porque agora a gente tem um pedaço que, tipo assim, que não é na Argentina, não é no Chile. Não é em lugar nenhum. Como é que tu disse que chamava, amor? Esqueci a palavra. A busca sem... Não está em parque nenhuma, na verdade. É. Tipo, não está em nenhum país. Está no... Assim. É o lugar do planeta. E essa é a parte, gente, que não pertence. A Argentina não... Não, aqui já é o Chile, mas a gente não fez a fronteira ainda. Ah, é terra chileira. Mas nós estamos ilegais, então. Nesse pedaço, ó. Como é legal, Camilson, se a gente está no trajeto entre uma aduana e a outra. Tá. Mas a gente não dá entrada no Chile, hein? Pois é, amor. A gente está no meio de uma aduana até a outra, que as aduanas nunca são juntas. O Chile e a Argentina. E agora, gente, nós vamos dar entrada aqui no Chile. Isso aqui dentro não pode filmar, né? Já passamos na aduana aqui do Chile. Demos a entrada. Agora tem que fazer uma declaração que é online, que tem Wi-Fi aqui. Aí vocês escaneiam o QR Code ali e vai preenchendo todos os seus dados. Que nem quando a gente entrou era num papel que a gente marcava. Esse aqui já tiraram o papel, né? É online. Agora eu devo ir buscar o carro, que agora é a inspeção do carro. Depois a gente segue e viaja. E, gente, demorou mais pra nós abrir o carro do que a inspeção. A gente só abriu o frigobar. Abriu as portas, o maleiro, o bagageiro, depende de como vocês chamam. E eles podem seguir. Muito de boa. Nem olho nada, não abriu o armário. Abriu o armário da cozinha ali, mostrei pra ele. De boa, sim. Foi mais rápido do que quando a gente entrou... Passou outra vez. Passou. De boa. Isso aí. Agora estamos em salvo chileno, galera. Bora pegar esse trago. E chegamos, galera, aqui em Serro Sombreiro. E viemos tomar um banho aqui nas informações turísticas. Aproveitar que o banho é 0800, né? Vou tomar um banho. E depois, ó. Não sei que viagem, né? Que o Chile é muito caro, não dá pra ficar aqui, não. Isso aí, galera. Banho tomado, cabelo lavado. Banho, ó. Top feminino. Tinha até aquecedor na parte da ducha, gente. Que maravilha. Teu banho foi bom, amor? Foi. Isso aí, então. Como é mesmo o nome da cidade aqui? Serro Sombreiro. Serro Sombreiro, galera. Doar das informações turísticas. Tem ducha. Grátis. É uma ducha feminina entre as... Vazos, tá? Só tem que ficar na fila se tiver gente. Tá tudo certo. Mas foi maravilhoso. Tem Wi-Fi também. Precisa usar o Wi-Fi. E é isso. Agora, estamos na estrada limpinhas e cheirosos. E estamos aqui esperando a balsa, galera. No estrecho de Magalhães. Magalhães. E agora, a gente vai esperar a balsa chegar. Para nós poder atravessar para o outro lado do Chile. E a fila já começou. Ó, nos carros. Tá ali já na fila. Tem dois caminhos também. Mais uns carros. Uma combinha lá. E o vento, né? Nos acompanhando, galera. Direto, né? Achei que hoje ia dar um dia lindo aqui no Chile. Mas quando a gente veio, está mais chovendo. E agora está querendo chover de novo. Mas ó, que bonita essa paisagem. E chegou a balsa agora, né, galera? Então... Bora entrar. E nós entrando, eu já mostro mais para vocês. E aqui na balsa, então, tem a opção de você ficar dentro do carro. Ou você acabar subindo. Porque tem uma parte fechada que eu vou estar mostrando para vocês. E também, se quiser ficar aqui acompanhando o mar. Eu já não posso ficar. Porque senão a minha labirante até ataca, né? Mas é bem bonito ficar aqui acompanhando também. Mas tem a parte ali dentro que... É melhor para mim e para a minha labirintite. E essa balsa que a gente pegou é uma das maiores. A outra vez eu acho que não era tão grande assim. A que nós tínhamos pegado. E dessa vez não está chovendo. Então vai dar para fazer um tourzinho aqui fora, né? Porque quando a gente atravessou para ir para o Chuaia, estava chovendo e não deu para aproveitar nada. Fora o vento, né? Hoje está ventando também. Mas ainda dá para curtir um pouco mais aqui. Ver as belezas. Mas já vamos entrar ali dentro, né? Que passar o frio ninguém merece, né? Então vamos subir um pouquinho mais de escada aqui. E nessa parte aí não dá para entrar, né? Porque é restrito. A outra vez não estava nem aberto. Também estava chovendo, né? Mas aqui também é legal. Eu curti bastante esse lugar. Mas, ó. Está ali fechado, ó. A outra vez também estava essa escada que eu subi. Mas agora não pode nem subir ali, né? Está bem arriscado, né? Está um pouco. Então a gente já pagou, ó. Em pesos chilenas deu R$19.000. Mas é R$9.500 pesos argentinos. Essa é a instalação do lado e dentro. Como vocês já viram no outro vídeo, quando ainda atravessou, né? Pode ficar aqui sentadinho. E apreciando a vista também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri